Momento perdão, vamos lá, vamos lá, vamos colocar como vinheta depois, momento perdão, então o momento banguela a gente tem que fazer o momento perdão, veio o meu pai aqui cara, foi um episódio maravilhoso, depois assiste com o meu pai cara, eu pedi perdão também, muita coisa dele e tal, momento perdão, perdão, momento perdão, bom, eu falo uns dois, você fala uns dois perdão que você quer pedir, mesmo que você já tenha pedido, já tenha pedido, tipo cambota, momento perdão, vilela a sua vez, vai, marrom me perdoe pelos momentos que eu fiquei afastado de você, as vezes que você me chamou para churrasco ou para uma reunião na sua casa e eu não fui, eu confesso que as vezes eu não tinha compromisso, mas você morava muito longe, muito longe, eu falava que morava em Alphaville, e era depois de Alphaville, era depois de Alphaville, então ainda bem que eu não fui, porque era muito longe, perdão, marrom, é, tá perdoado meu filho, bom, você quer pedir outro perdão, aproveita agora, eu pediria perdão para Cris Paiva, Ah, boa, pedi para ela entender o meu coração, é só isso, eu fiz por ele o que faria por ela, com toda a certeza do mundo, então me perdoa, não guarda essa mágoa, eu não sou advogado de ninguém, eu só abri as portas da minha casa, como faria para qualquer caído, me perdoa também, Vilela, você, por quê? Porque teu filho vai fazer 18 anos não vir visitar, caramba, você não conhece meu filho? Eu não conheço teu filho, você tá me zoando, mas minha mulher tá vindo aí para conhecê-lo, tá bom, é, quem mais? Ah, eu tenho treta com a galera, eu tenho treta que eu nem sei porquê, mas me perdoa, me perdoa Capela, Capela, pô, me perdoa Capela, é, ele falou alguma coisa aqui, né, do fim que foi ruim, do fim do Comédia Preta, porque eu não lembro, mas eu pede perdão. Capela, eu te amo, moleque, você é um dos grandes amores da minha vida, você, você, eu não tenho palavras para dizer o quão importante você foi na minha vida, e eu sou um preto vacilão mesmo, Deus vacilo, me perdoa, cara, não importa mais quem tem razão, quem tá certo, quem tá errado, é olhar a vida com novos olhos, me perdoa Capela, me perdoa Capela. Cris Paiva, me perdoa, Cris Paiva, Zeca Pagodinho, me perdoa, Zeca Pagodinho, Henri Cristo, oh, Henri Cristo, me perdoa, Henri Cristo, oh, me perdoa, o perdão foi feito para se dar. Muito bem, muito bem, muito bem.